No tempo do ronca, é o novo! Ê, meu povo! Antes de começar a assistir o vídeo aí, ó, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, dê essa forcinha a nós aí, se inscreva e deixe seu like. Com o lápis, escreve com o lápis, Juquinha. É só apertar no botãozinho vermelho, que tem assim com o nome, inscrever. Ah, é mesmo. E o like é assim, ó. Aí você compartilha, manda para o povo tudo indo da família, joga no grupo de WhatsApp e vai espalhando nós tudo indo para acompanhar nós no tempo do ronca. É, muito bem. Bom vídeo para todos vocês. Vou catar um cozinhar de feijão aqui, na roça da dona Francisca. Eu já ajudei tanto a ela, acho que ela não vai dizer nada, não. Eita, o baiãozinho com feijão verde é bom demais. Não sei se eu levo uma espiguinha. Acho que eu vou levar para fazer umas pambunhas, uma canjinha. Queita, é bom demais. Está verdinha demais, mano. Não empresta não. Não empresta não. O que é, Vicente? O que tu tá fazendo aqui? Vem fazer melhor pessoa. Cala a boca, filho da peste. Não tá vendo o que o dono Francisco tá vendo aí, não? E tu tá fazendo o que aqui também? A mesma coisa que você. Poxa, eu não tô fazendo nada, não. Roubando. O meu não é roubando, não, porque... Eu plantei essa roça. Então eu tenho direito. Poxa, eu também tenho. Pelo tanto que eu ajudo o dono Francisco aí. Não sei ela vai dizer nada comigo, não. Mas não, né? Mas não. Eu vou perguntar ela. Eita, como minha roça tá bonita, menina. Cala a boca. Poxa, logo esse pau aqui. Se aparecer uma aimada aqui, eu meto no pé do vivo. Ô, ô, sofrimento. Acaba com meu amigo cozinhado. É, o cara tá um cozinhadinho de feijão. Vou levar umas espiguinhas de mim pra cozinhar. Eu não dou uma aquelas pragas. Poxa, chamei tudo pra vir me ajudar. Não vinha nenhum. Tudo inventando desculpa. Poxa, chega, bichinho. Lá em casa, chega. Apareceu o dovo. Tinha um dovo de jeito nenhum. Menina, eu tô achando feijão verde tão pouco. Oxi. Mas vai estar um aqui, ó, pra cular. Menina, que feijão pouco é esse, meu gente? Tinha um dovo de jeito nenhum. Oxi. 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 Eu posso ir embora? Você se explica aí? Vamos embora. Vamos embora. Espera aí. Espera aí. Espera aí. É só uma. Essa aqui está burlindo. Eu não posso deixar nenhuma. Ih, alguém está burlindo no meu meio. Ih, eu vou quebrar o cachaça, hein? Mas menino, será que andou alguém aqui? Essa roupa está estranha, hein? Eu não estou pregando não o negócio desse não. Menino, parece que o dono dos alheios andou por aqui, viu? Mas como é que pode, rapaz? Um negócio desse foi bem que eu disse. Tem gente mexendo na minha roça. Mas menino... Leão? Que chave de latida é esse, Leão? Sai, Leão. Sai, Leão. Sai, Leão. Vai embora, Leão. Sai, Leão. Sai, Leão. Ei, seu Gaiatinho! Corre, por favor. Peguei, viu? Peguei, seu bicho nojento. Era você pequenino. Como é que eu não imaginei isso? Corra, não. Não corra, não, viu? Você não corra, não. Não corra, não. Cabo safado. Corro pra onde? Você vai pegar um em casa. Mas, Juquinha, como é que pode um negócio desse, rapaz? Eu podia rabolar esse sandálio na sua cara, rapaz? Não, meu filho. Como é que você faz um serviço desse? Roubando minha roça. Eu com todo o trabalho que eu tive. Todo o trabalho que eu tive. Pra plantar, pra limpar. E agora tu vem roubar, Juquinha. Não, 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 Francisco. Essas minhas aqui eu ia levar pra senhora. Mas, menina, eu fico pra não viver, Juquinha. Com tu com um negócio desse. E eu... E eu sei não. Eu vou botar seu pai-se embora logo, Juquinha. Não tem condição, não. Foi no Francisco. Eu vi naquele dia a senhora dizendo assim. Ah, eu vou botar com uma pamonha. Aí eu peguei e disse. Vou já catar um milzinho na roça do nome Francisco. Pra Bicinho fazer pamonha pra nós comer. Que conversa é essa, rapaz? Foi. Aí tu só ia levar uma espiga de mim? É, era só uma. Só uma, Juquinha? Olha pra mim. Eu fui pelas cruzinhas. Eu só peguei uma espiga. Eu falei, uma espiga. Aí tu ia fazer pamonha com uma espiga? Aí eu pensei assim, eu digo. Me cozinhar com café é bom. Ah, meu senhor. Me dê paciência. Que se o senhor me der coragem, eu mato essa praga. Eita praga mentirosa da peste. Como é que eu aguento, senhor? Eu não sei mais não, Jesus. O que é que eu faço da minha vida? Não, não, Francisco. Eu fui pelas cruzinhas. Essa minha aqui era pra senhora. Não brinca com o meu, não. Ah, Juquinha. Tu vai me matar, Juquinha do coração. E eu não agudia plantar, não? Eu não agudia plantar, não? Ei, Bastião. Eu não tô criando, não, Juquinha. Tu ia roubar o meu meu, Juquinha. Como é que tu faz um serviço desse, Juquinha? Na hora de eu plantar, aí, aí... Vem ali, Juquinha. Plantar essas covinhas. Chega, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí foi pra chamar a pessoa. Aí a pessoa não é pra comer, não? É um pedaço de ameaçado, não... Não pode nem brincar de bigurrinho. Com o meio. Bigurrinho. Ai, Juquinha. Ai, até as baixas que eu catei, ó. Caiu. Saco rasgado. Oh, meu Deus. Como é que pode um negócio desse? Me dê essa espiga que eu vou levar. Me dê. Cadê o resto? Vai buscar. Que eu sei que você catou mais. Não, não peguei, não. Não peguei, não. Juquinha, não me tem, não. Vai buscar. Me dê o resto. Chega, Vicente. Pode sair dentro dos matos. Você está abaixado aí, ó. Você está ali abaixado. Menina, Vicente. Eu não estou acreditando, não. Chegue aqui. Ela estava mexendo já. Não era nem eu. Aí chamou eu. Chegue, Vicente, logo. Ô, dona Francisca. Eu vim trazer um cozinhado de feijão para a senhora. Eu vim catar. Mas, Vicente, rapaz. Eu não botava você nessa conta, não, Vicente. Até você, Vicente. Tu está indo nas mesmas ondas de Juquinha, Vicente. Carminha, Vicente. Carminha, Vicente. Eu vim catar para a senhora. A senhora está trabalhando tanto com uma neta. Você não era desse jeito, não, Vicente. Agora você está indo nas ondas de Juquinha, Vicente. Não é eu, não. Você não acredita em mim, não, dona Francisca. Acredito, não, Vicente. Não acredito, não. Agora eu me faço o seguinte. Vocês dois se sumam da minha roça. Se sumam. Ei, Vicente. Volte. Deixa isso aqui. Viu? Vai-se embora. Eu vou lhe dar. Chega. Você olha. O que é que eu vou lhe dar? Venha. Venha. Eu vou lhe dar. Mas, rapaz, a gente confia nessas pragas. Faz um serviço desse. Vem. Ei, Juquinha. Ei. Vamos só porque eu queria comer um baiãozinho de feijão verdoujo, mano. Isso vai dar certinho porque eu salvei duas baixas. Poxa, Eléza, Juquinha. Duas baixas não dá pra nada não, menino. Dá não, menino. É só o velho gasto do mal que tinha. Oh. Dá não. Olha. As bichas não tão bem cada uma. Só um laquinho e uma panela. Vamos, Juquinha. Tu é Eléza. Tu tá vendo que isso não é feijão, menino? É não. É não. Oh. 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 Isso é feijão? Eu pensei que era feijão. Por isso que eu achei um pé grande demais. Eu subi lá em cima. Vamos. Tu é muito doido, Juquinha. Vamos embora. Vamos. Vai você, menino. Vamos. É não. É não. Isso aqui eu acho que é feijão. Nunca eu vou falar em João e o pé de feijão, não. Precisa atrapalhar em cima e baixo do tamanho do carro. Eu vou arrancar um cozinhadinho de feijão aqui. Não. Arrancar. Catar. Catar. Aí é pra desbaratar tudo. Vamos de novo. Vou catar um cozinhadinho. Vou catar. Pera aí. Oh, sofrimento. Cago meu. Me cozinhado. Mas que pode, Juquinha? O negócio desse eu podia rebolar essa sandália na tua cara, Juquinha? Não. Rebola. Mas aí... Aí eu pensei assim. Eu digo... Me cozinhado com café é bom. Oh, senhor. Corta aí, Jamuzinho. Outra coisa. Ei. Vamos só porque eu queria... Vamos, Juquinha. Só porque eu queria comer um feijãozinho de baião verde. Baião. É, a gente tá pressionando aqui. Ai, Juquinha, tu vai me matar, Juquinha do coração. Não. Eu queria roubar meu milho. Ei, tu vai, deixa eu dizer. Oi, meu povo. Oi, meu povo. Hoje sou eu que vou mandar os alôs, viu? Juquinha tá muito preguiçoso. Eu quero mandar um alô pra Célia e Cícero em Cachoeira dos Índios. Um alô pra Esté, lá no sítio Pedras Preta. Um alô pra Miguel, lá no sítio Bom Jardim. Um alô. Um alô também pra Talita, Budinha e Marília, lá no sítio Poeiras. Um alô, Talita. Um alô também pra Nicole, no sítio Angical. Um alô pra Eloá, Francisco Inácio e Eliana, lá na Baixa Grande. Um alô pra todos vocês. Um alô também pra Valdir, Júlio, Pilé, Isabela, Maria Yasmin, no sítio Pedras Preta. Um alô também pra Maria Eduarda e Tiago Filho, aqui em Cachoeira dos Índios. Um alô. Alô também pra Manuel Davi, no Alto da Boa Vista. Um alô pra Danda Moura, em Arco Verde. Um alô também pra Isadora Carvalho, Geovana Carvalho e pra seu avô, Geraldo de Carvalho. Lá no Residencial, em Joy, em Vicente Pires, Brasília. Menino que riqueza. Um alô também pra David e Josefa, em Cachoeira dos Índios. Um alô pra Fernanda e Alex, lá em Cajazeira. E um alô também pra Maria Manoela. Um alô. Ei, Juscelia, tu quer mandar um alô, mulher? Chega. Ai, quem tá aqui? Mas eu, Juscelia. Tu quer mandar um alô pra quem? Diga assim, um alô, meu povo. Assim, ó. Alô. Alô. Pra todos vocês. Pra todos vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.